O vídeo de hoje é sem enrolação e a gente vai direto ao ponto. Como que a gente vai controlar o Air Roll? Como a gente vai fazer uma curva no ar? Como que a gente muda a direção no meio do ar? No meu vídeo de melhorar e masterizar o Air Roll, essas foram as maiores dúvidas e as mais recorrentes que apareceram pra mim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como fazer e como controlar o seu Air Roll. Primeiramente, vocês precisam saber a diferença básica entre aéreo, Air Roll e Tornado Spin. Aéreo, é bem óbvio, é a arte de voar com ou sem o Air Roll. Então, se você está acima de uma certa altura, ou seja, a altura do travessão, a gente pode usar de parâmetro, já pode ser considerado um aéreo. Já o Air Roll é uma arte de girar o seu carro no meio do ar, então a combinação de giro com o aéreo se transforma num Air Roll. Pra fazer alguma correção de carro, é pra isso que ela serve, ou então até mesmo pra quesitos de freestyle. O Air Roll, pra quem não sabe, é o rolamento aéreo. E ele tem duas variações, o Air Roll manual e o Air Roll direcional, direito ou esquerdo. O Air Roll direcional é aquele que você binda no seu teclado ou controle e você consegue começar a girar pressionando somente um botão. E assim o seu carro vai ficar lá girando, né? Já o Air Roll manual é aquele que você precisa clicar no botão e colocar um analógico ou AID do seu teclado, pra que ele consiga girar. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Tornado Spin. É um giro específico de freestyle, onde o carro gira parecendo um tornado. Por isso seu nome. Vou falar sobre esse tornado em um outro vídeo, pra não confundir vocês, porque ele é um aéreo, né? Um Air Roll diferente. Então ele tem algumas propriedades que não vão se encaixar aqui no vídeo de hoje. Agora que você sabe o que é aéreo e o Air Roll também, vamos aprender o básico pra que você consiga controlar o seu Air Roll no meio do ar. Se você começar o seu aéreo, vocês vão reparar em uma coisinha que talvez abra a sua cabeça e de muitas pessoas que estavam me perguntando isso, como você controla o Air Roll. E é por isso que vocês têm, talvez, essa dificuldade de controlá-lo no meio do ar. Subindo pro seu aéreo, com o seu carro de frente pra você, se você colocar o analógico pra direita ou apertar a D no seu teclado, o seu carro vai começar a ir pra direita, certo? E até aí tudo bem, bem comum e padrão. Mas, se você estiver de costas e você colocar o seu analógico pra mesma direita, ou apertar novamente o dedo do seu teclado, seu carro não vai girar pra direita, ele vai girar pra esquerda. Quem deram aqui a jogada? Na verdade, o seu carro continua girando pra direita, mas o seu ponto de vista de como o carro está ao contrário, a direita do seu carro vira a sua esquerda por conta do seu referencial. Na verdade, o seu carro tá indo pra direita, só que na direita da frente dele. Mas como você está vendo ele de costas, vamos colocar assim, Então, pra você, o carro tá indo pra esquerda, e essa é a jogada pra você conseguir controlar o seu carro. Esse é o problema de controlar o seu aéreo, e é aqui que você vai se bugar um pouquinho. Você provavelmente não tá conseguindo inverter os seus comandos a tempo, pois no meio do arrow você está girando a todo momento. Como você tá girando, você ainda não tem o timing pra acertar o comando, certo? Pra direcionar o seu carro. Resumidamente, o seu problema é esse. Timing pra você conseguir direcionar o seu carro. Olha aí meu carro. Sou voando parado no meio do mapa, e vou começar a ir pra esquerda. Vocês vão ver que eu vou colocar meu analógico pra esquerda, e eu vou pra lá. E eu vou simplesmente pro lado que eu quero ir. Viram? É facinho, é só fazer aí. Tô brincando, rapaziada. É óbvio, é óbvio que se você está nesse vídeo aqui, isso parece ser um negócio impossível pra você. Mas, sabe o porquê eu consigo virar meu carro e ir pra onde eu quero? Vamos olhar as situações como um todo aqui agora, e eu vou explicar todos os movimentos que eu fiz. Eu não fui só pra esquerda de uma vez. Observe tudo. Existem várias coisas que eu faço e observo antes de direcionar meu carro pro lado que eu quero. A primeira coisa, você nunca vai conseguir ir pra uma direção que você quer com o carro apontado pra cima. Isso parece meio óbvio. Mas, às vezes, vocês estão tão focados em controlar o Airwall de vocês, e se manter, né, em pé no ar, que vocês acabam esquecendo esse detalhe básico. Então, a primeira coisa é imbicar um pouquinho o seu carro, não precisa ser muito, pro lado que você quer ir, né? Como eu imbico pro lado, pro lado que eu quero ir, Strove? Como é que eu faço isso? Timing é a chave. Observe o lado que seu carro está. Lembra que eu falei pra vocês que o controle inverte? Então, observe o lado que ele está e espere que ele fique de frente pra você. Assim, fica muito mais fácil de controlar o seu carro. Nessa fração de segundo, acompanha com o analógico, ou A e D, o movimento do carro, e olhe em câmera lenta. O carro está girando e está de frente pra mim. Eu não mexo o analógico pra deixar que ele chegue no ponto ideal que eu quero. Mas, como ele está girando, e bem rápido, eu coloco o analógico pra direita pra ir pra esquerda. Lembra do que eu falei? Se o carro estiver de costas pra você, os controles se invertem? Porque que nesse momento aqui, eu estou colocando meu carro pra ir pra direita. Porque a partir desse momento que o seu carro já está na metade do caminho, os controles já vão se inverter. E aí, eu já adianto esse passo, e assim meu carro já começa a imbicar pra esquerda. Então, nesse momento que o carro começa a girar e ficar de costas pra mim, eu coloco o analógico pra baixo e na direita, ou S e D do seu teclado. Mas por que isso? Pra começar a imbicar o carro pra esquerda, pois os controles já estão invertidos aqui nesse momento. Assim que o carro dá uma imbicadinha, eu subo o analógico, no caso eu tiro o dedo do S, pra quem é do teclado, e mantenho pressionado do D. E o D, né, do teclado, ainda na direita, pois o carro ainda está de costas pra mim. E quando o carro começa a ficar de frente pra mim de novo, eu coloco, eu jogo, né, basicamente, o analógico pra esquerda. Então, eu solto o D e seguro o A no teclado. Faço isso, pois o carro virou de frente pra mim. Então, o comando se inverteu e ficou novamente normal. E com o carro de frente pra mim, as teclas ficam normais e não invertidas. Complexo, né, rapaziada? É, eu também acho. Mas isso é tudo treino e memória muscular. Você não vai precisar ficar olhando seu carro o resto da vida, em toda hora que você fizer. Conforme o tempo passa, você pega o timing do giro e consegue controlar sem olhar o carro. É bem simples, é literalmente timing e memória muscular. Eu vou voar agora em círculos pra vocês. Vocês vão ver o quão complexo é e como eu mexo o meu analógico. Porque em círculos, eu tenho que fazer o quê a todo momento? Eu tenho que imbicar e subir o carro. Imbicar e subir o carro. Imbicar e subir o carro. Meu analógico aqui vai ficar biruleibe. Quando eu começo a fazer o círculo, pode ver aí. Por que que isso acontece? Porque eu preciso me preocupar com duas coisas. Ângulo do carro e direção pra onde eu vou. Em movimento circular, eu preciso trocar a direção do carro a todo momento. Porque eu estou fazendo um círculo. E vocês lembram do que eu falei? Pra que você consiga mudar a direção do seu carro, você precisa imbicar pro lado que você quer ir. Se você ficar com o carro parado, apontando ele pra cima, você não vai sair do lugar. Então, se vocês olharem o carro, a todo momento ele tomba pro lado, pra ir na direção que eu quero. E depois eu jogo ele pra cima pra ele subir. A segunda coisa é essa subidinha. É o ângulo do carro. Se eu imbico muito o carro pro lado, eu posso perder o controle dele fazendo com que eu perca altitude e indo muito pra frente. Então, eu imbico o carro pra direção que eu quero. E logo em seguida, eu controlo o carro pra fazer ele subir e ficar em pé de novo. E sempre ele tem que ficar reto pra cima depois dessa imbicada. Eu solto mais boost do que o comum, geralmente, pra manter minha altitude. Porque se eu imbico demais e não solto boost o suficiente, eu vou perdendo altitude. Por isso, esse tanto de movimento no analógico. Eu preciso imbicar o carro pro lado que eu vou e depois corrigir pra que ele fique pra cima. E assim eu consigo soltar boost. E resumidamente, rapaziada, é assim que se controla o seu airwool. Óbvio que isso é muito difícil na prática. Na teoria até que parece fácil, mas na prática é mais difícil. Esse timing que a gente tem quando o airwool é masterizado é muito difícil de pegar. Mas é treino. Não é nada impossível não, tá? Então, pra que você consiga controlar seu airwool, você precisa saber controlar seu carro sem airwool. Tanto de frente quanto de costas. Um treino simples que vocês podem fazer e que podem te ajudar demais a controlar seu airwool é abrir o freeplay e ir pras quatro direções no ar. De frente, costas, direita e esquerda. Conseguiu controlar bem o seu carro fazendo isso? Agora faça o mesmo treino, só que agora de costas com o seu carro. Assim, os controles vão se inverter e você vai pegando mais agilidade. Depois disso, é aplicar o airwool e controlar seu carro baseando no seu timing. Rapaziada, esse é o máximo de detalhe que eu consigo dar pra você. E eu nunca vi um vídeo no YouTube que explica detalhadamente, como eu expliquei aqui agora, exatamente todos os movimentos que vocês precisam fazer pra controlar seu airwool. E se você não conseguiu entender como o airwool funciona ainda, infelizmente o Fortnite vai ter que ser seu novo lar. Brincadeiras à parte, é realmente uma mecânica muito complexa e difícil, muito de masterizar. E vocês vão precisar de muitas, muitas e muitas horas de treino. Mas muitas, tá? Então, vou deixar os mesmos treinos que eu passei no vídeo de airwool pra vocês, pois acredito que sejam os melhores treinos possíveis pra que você consiga masterizar esse seu airwool. Pra quem não viu, fica aí o link no primeiro comentário fixado ou na descrição do meu vídeo de como melhorar e masterizar seu airwool. Os treinos são tanto para PC, tanto para console. E dúvidas que apareceram no meu vídeo de airwool e eu vou tentar explicar elas aqui e agora. Qual é o melhor airwool? Direcional ou manual? Bom, eu prefiro o direcional. Ah, strove. Direito ou esquerdo? Independente, irmão. Independente. O que você sentir melhor, o que você sentir mais confortável, é esse que você vai usar. Como que eu controlo a direção? Bom, é o que eu expliquei no vídeo aqui agora. Pra controlar a direção que você vai, você tem que imbicar o seu carro pra frente ou pro lado ou pra direção que você quer ir e depois tacar ele pra cima pra você não perder altitude. Basicamente isso. Tem diferença entre airwool e tornado? Tem. Como eu expliquei pra vocês, tem sim. Mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só pro tornado, porque ele é uma mecânica um pouco mais complexa. É uma mecânica mais voltada a freestyle, mas às vezes ela pode ser útil no competitivo. Qual é a sua pegada no controle? Pra fazer meus aéreos, eu uso a pegada normal, tá? Não tem nada de muito especial, não. E eu acho que é isso, rapaziada. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se vocês têm mais perguntas, surgiu alguma dúvida, ou então vocês têm sugestões de vídeos aqui pra mim, podem deixar no comentário ou então lá no canalzinho do nosso Discord, que me ajuda demais a saber o que vocês querem aqui, fechou? Eu peço seu like e a sua inscrição. E eu também faço cult, tá, rapaziada? Então se você está preso em algum ranking, não consegue subir de jeito nenhum, às vezes a única coisa que você precisa é de alguém que consiga te dar um caminho e te mostrar exatamente o que você tá fazendo de errado. Caso não tenha interesse, pode entrar no meu Discord. Tem tudo explicadinho lá pra vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau.